Fala pessoal, o Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre a classe Countdown Latch, que para quem viu o último vídeo sobre Cyclic Barrier, vai perceber que é uma classe parecida, as situações que a gente usa são situações parecidas, mas a gente consegue ter um pouquinho mais de flexibilidade em alguns pontos com o Countdown Latch e menos flexibilidade em outros pontos, que é o que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre Multithread com Java. Se você ainda não viu nenhum outro vídeo, talvez esse conteúdo aqui não faça muito sentido para você, então eu recomendo que você assista. Se você já conhece bem sobre threads, Multithread, executores, o Cyclic Barrier e outras coisas nesse sentido, aí talvez esse vídeo aqui fique tranquilo para você entender também. Mas tem que saber um pouquinho desses conceitos para conseguir entender o que eu vou mostrar aqui, porque eu vou usar esses outros conceitos na hora de exemplificar o uso do Countdown Latch, beleza? Se não, vai estar aqui na descrição o link para a playlist de Multithread e aí você pode ver ali o que você ainda não conhece, que você ainda não pegou. Bom, então para que serve a classe Countdown Latch? Qual é a situação em que você vai pensar em usar essa classe? Quando você tiver múltiplas threads executando, fazendo alguma coisa, pode ser a mesma tarefa ou podem ser tarefas diferentes que essas threads estão executando, mas que depois de uma certa quantidade de vezes que essas threads executarem, você quer executar uma outra coisa ou várias outras coisas. Então, você tem alguma tarefa que você quer que ela execute, por exemplo, dez vezes e a cada dez vezes que ela executar, você vai executar uma outra tarefa. Coisas nesse sentido, sempre que você tiver essa questão dessa quantidade fixa de vezes que você quer executar alguma coisa, para aí você poder executar outra. A Countdown Latch vai fazer esse trabalho para você, né? Essa preocupação de ter que contar quantas vezes que isso está sendo feito para você poder então liberar uma outra thread para fazer outra coisa, o Countdown Latch vai te ajudar nesse cenário. Bom, então eu vou começar aqui falando sobre o uso de Countdown Latch usando só uma chamada para o método Wait, que é o que a gente vai ver. Vamos começar montando o nosso exemplo aqui, criando um executor agendado, se você ainda não viu o vídeo, não sabe como funciona, olha lá. Bom, então temos aqui o nosso executor que ele consegue agendar tarefas para serem executadas e percebam que eu tenho três threads disponíveis para esse executor. Agora vamos criar nossa tarefa que esse executor vai ficar fazendo. Bom, então eu calculei um novo número aleatório aqui, j, e calculei a multiplicação do nosso i pelo j. Começando com zero aqui, sempre vai ser zero, né? E eu vou apresentar a saída dessa conta aqui de uma forma legível aqui no console para a gente. Bom, então o que isso aqui vai apresentar no console? Ele vai mostrar o valor de i vezes o valor de j é igual a x, que é exatamente a conta que a gente fez aqui dentro desse runnable. Bom, e agora vamos colocar o executor para de fato executar essa tarefa aqui, né? Esse runnable, porque até então esse código aqui não está fazendo nada. Bom, então o que eu fiz? Eu agendei esse runnable aqui para ser executado a cada um segundo com um delay de zero segundos. Então, a cada um segundo, né? Esse runnable aqui, ele vai ser executado. Se eu colocar isso daqui para rodar, vocês vão ver aqui, né? Ele sempre multiplicando zero, que é o valor de i, por um número aleatório aqui. Vamos limitar esse número aleatório aqui até mil, né? Para não ficar muito grande aqui na saída. E vamos mandar executar de novo isso daqui, ó. Bom, agora vocês estão vendo aqui, né? Com um número menor. Ok. Bom, agora o que eu vou fazer é ficar mudando o valor daquele i ali, ó. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui um loop infinito e vou ficar trocando o valor de i. E para ele não ficar fazendo isso daqui toda hora, eu vou colocar aqui um thread slip de 3 segundos. Bom, então está aqui o nosso slip. Eu coloquei ele para um método aqui só para ficar com menos código aqui, né? Na linha 29 aqui. E agora, se eu mando executar, esse carinha aqui vai ficar executando a cada um segundo, mas ao mesmo tempo, eu vou ficar executando esse loop aqui, que ele espera 3 segundos e muda o valor da variável i. Então, agora eu tenho o r1 aqui, ó, executando, e a cada 3 segundos, o valor da variável i é alterado. Então, a cada mais ou menos 3 execuções aqui do r1, a gente vai ver o valor de i, né, sendo alterado. Uma coisa que a gente pode fazer para já melhorar isso aqui um pouco, né? Vocês podem ver que uma vez ele executou 4 vezes, é colocar o nosso volátil aqui. E se você não conhece ainda para que serve essa palavra reservada, assiste lá no vídeo sobre volátil, mas ele vai garantir que esse valor aqui está sempre o mais atualizado possível. No vídeo sobre volátil, eu explico melhor e exemplifico quais são os problemas que você pode ter se você não usar. E também as desvantagens de você usar. Bom, dando play aqui, ainda assim pode acontecer aquele cenário da gente ver ele usando aqui 4 vezes, né, o mesmo valor de i. Por que não, esse, ó, aconteceu aqui com 72. Por que isso pode acontecer? Porque eu estou fazendo um slip aqui de 3 segundos, aqui está executando de 1 em 1 segundo, mas assim, esses valores aqui não são lá exatamente muito precisos, né? Ele pode estar fazendo um slip e aí ele está fazendo também esse cálculo aqui, que esse cálculo aqui também demora um tempinho. E aqui eu estou executando uma vez a cada 1 segundo, e eu estou executando uma vez a cada 1 segundo, independente de quanto tempo demora para rodar a própria tarefa. Então, assim, pode acontecer cenários, tá, em que a gente vai enxergar aquilo ali sendo executado 4 vezes. Bom, agora eu quero mostrar para vocês, de fato, o uso do countdownlet. Porque, assim, esse código aqui, apesar dele funcionar, vocês podem ver que ele tem alguns problemas. E se a gente estiver colocando um código para rodar em produção, a gente não quer que, assim, que de vez em quando, né, isso daqui fale. Então, vocês vão ver como que a gente pode fazer isso daqui de uma forma até mais fácil do que o que eu estou fazendo agora, usando o countdownlet para fazer parte desse trabalho para mim. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que, a cada 3 execuções de R1, o valor de i mude. Então, eu tenho um jeito muito melhor de fazer isso daqui, ao invés de tentar fazer um sleep, né, e colocar aqui 3 segundos e tal, que é usar o countdownlet. Então, aqui, eu posso ter um countdownlet. E aí, aqui, ó, eu vou iniciar ele com 3. E vocês vão perceber o que é esse 3 aqui, ó. Toda vez que R1 executar, o que eu vou fazer é chamar o countdown no meu let. E aqui, ao invés de chamar o sleep, eu vou fazer let.await. O await, ele também lança a sessão, né, todo código que a gente... Todo método que a gente chama que a thread tem que esperar, eles lançam a interruptedception. Isso sempre... Você sempre vai ter que tratar essa sessão. E aqui, igual eu fiz lá no vídeo da barreira, eu vou colocar aqui o nosso await em um método, só para diminuir aqui, né, igual eu fiz com o sleep aqui também. Só para diminuir um pouco a quantidade de código aqui. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou chamando o await, tá, no nosso let. E depois, eu estou atualizando o valor da variável i com um número aleatório, igual eu já estava fazendo antes. Só que agora, olha só que interessante. O valor de i vai ser atualizado após três execuções de R1. E é para isso que serve o countdown let. Eu inicializo ele com três, tá, que é a quantidade que eu quero atingir. E eu chamo um countdown, onde eu quero decrementar esse contador. Então, ele vai começar com três. Depois de três execuções aqui, ele vai chegar no zero. Lembrando que isso daqui está executando a cada um segundo. E essa thread principal aqui, que é a thread main, ela vai ficar esperando até que o countdown seja chamado três vezes, né. Que é o valor que a gente iniciou aqui no countdown let. Então, depois que ele for chamado três vezes, ele vai passar aqui da linha 32 e atribuir um novo valor para i. Então, percebam que essa thread main aqui, a thread principal, ela vai ficar parada aqui na linha 32, como se fosse o nosso slip, que eu estava usando antes. Só que agora ele não vai ficar mais parado por um tempo específico. Ele vai ficar parado até que R1 execute três vezes. Até que o countdown seja chamado três vezes. Aí o nosso let chega em zero. O nosso contador, né, começa com três, vai chegar em zero. E aí sim, ele vai executar e aí vai sobrescrever o valor da variável i. Então, se a gente manda executar isso daqui, vocês vão perceber que ele vai executar três vezes. E aí depois, o código passou para cá e pôde atualizar ali o valor da variável i. Por que agora está acontecendo isso daqui, que ele só fez isso uma vez e agora ele está trocando o valor toda vez? Bom, a gente entra agora na desvantagem do countdown let, que é ele não é reutilizável, né. Então, pulando aqui o vários awaits, já falando disso daqui, ele não é reutilizável. Então, quando ele chegou em zero, né, o countdown estava em três. Eu chamei três vezes, né, ele foi dois, um e zero. Ele não reinicia para o três. Então, se eu quiser reiniciar a contagem, eu mesmo tenho que vir aqui, né, e criar um novo countdown let com o três. Se a gente não fizer isso daqui, o let já vai ter sempre em zero. E aí, na verdade, o valor de i aqui vai estar sempre sendo alterado, né. O await, ele não vai mais ter que esperar, porque o await, ele fica parado enquanto o let ainda não é zero, né. Enquanto o nosso countdown let não é zero. Se ele chegou em zero, né, o countdown aqui não vai mais fazer diferença nenhuma. Se for zero, esse let não vai servir para, esse countdown não vai servir para nada. E o await também não vai servir para nada, porque como é zero, ele vai sempre passar direto, né. Então, ele vai ficar fazendo isso aqui para o resto da vida. Como a gente agora está reiniciando o nosso let, né, está criando um novo countdown let com o três, agora sim, ele vai ter um comportamento, que é o que a gente quer, que é a cada três execuções, ele vem, atualiza o valor de i, inicia um novo let, né, e aí a gente vai ver aqui essa execução. A cada três execuções, eu faço isso daqui. Então, a cada três segundos, mais ou menos aqui, vocês vão ver o valor sendo atualizado, o valor de i sendo atualizado. Então, percebam que o countdown let, ele funciona bem para essa situação, onde eu quero executar uma tarefa uma determinada quantidade de vezes, no nosso caso aqui três, e depois dessa quantidade de vezes, eu quero poder fazer alguma outra coisa, que no nosso caso aqui é mudar o valor do i, e reiniciar, né, a nossa contagem. Então, criar um novo countdown let aqui, para a nossa contagem voltar para o três. Então, vocês podem perceber, né, que ele é parecido com o cyclic barrier, que eu falei no último vídeo, mas você tem um pouco mais de flexibilidade, porque o cyclic barrier, ele só tem o método await. Então, é tudo uma operação só, né, é sempre, eu chamo o await, é a mesma thread que vai ficar esperando e que vai executar. O countdown let, não, ele separa quem está esperando de quem está contando. Então, eu consigo ter tarefas que estão decrementando o meu contador, enquanto eu tenho uma outra tarefa que está esperando, né, esse contador chegar em zero, para fazer alguma coisa. Então, eu separei essas duas responsabilidades, que é a de contar e a de esperar para fazer algo. Então, eu tenho um pouco mais de flexibilidade nesse sentido, e eu tenho menos flexibilidade no sentido de que ele não é reaproveitável, né, ele não é cíclico, ele não reinicia para a minha contagem inicial, depois que chegou em zero. Eu tenho que atribuir um novo countdown let, né, reiniciando aqui a contagem, se eu quiser, de fato, ficar fazendo essa execução circular. Bom, e a outra coisa que eu quero mostrar para vocês, é que a gente pode ter mais de um await, né, então, para isso, eu vou copiar esse código aqui, ó, e a gente vai levar isso daqui para outra classe. Lembrando que eu sempre faço isso daqui com os exemplos, porque eles ficam lá no GitHub, então você tem os dois exemplos lá, você pode baixar, brincar um pouquinho com esse código, é o que eu sugiro que você faça, inclusive. E aqui, ao invés de ter só uma tarefa, eu vou fazer mais outras três tarefas, tá? Bom, então a gente ficou com o nosso R1, que está fazendo a mesma coisa de antes, e agora tem a nossa R2, R3 e R4. O que a gente vai fazer em cada uma delas? As três vão chamar o nosso await. A primeira vai atualizar o valor de i, a segunda vai atualizar o nosso let, e a terceira vai só imprimir no console. Ela vai imprimir aqui, né? Terminou, vamos começar de novo, inscreva-se no canal. E aí, o que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou agendar, né, as nossas outras tarefas ali, R2, R3 e R4, só que eu vou agendar elas, eu não quero que ela execute, né, a cada um segundo, o que eu quero é que, assim que ela termine de executar, ela comece a executar de novo. Então, lembrando lá do vídeo de executores, eu quero que ela execute com o delay fixo. Então, o que isso daqui quer dizer? Que assim que ela terminar de executar, qualquer uma delas, né, o R2 acabou de executar, depois de um segundo ele vai ser agendado para ser executado de novo. Só que é diferente do fixed rate. Se você não conhece isso daqui, eu expliquei bem em um vídeo específico que eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Bom, e agora o que acontece se a gente executar isso daqui? Agora a gente tem um executor, como a gente já tinha antes, e o nosso R1, igual a gente já tinha antes. O nosso R1, ele vai chamar o countdown let aqui, né, vai começar com 3, 2, 1 e 0. Quando chegar no 0, essas três tarefas aqui já vão estar esperando, né, elas já vão estar paradas aqui no nosso await, porque a gente já tinha agendado elas aqui. Quando ele chegar no 0, as três vão seguir em frente. Então, a R2 vai atualizar o valor de i, a R3 vai criar um novo let, e a R4 vai só imprimir aqui no console. Só antes de executar, lembrando que a gente tem que atualizar aqui o valor da nossa thread pool para 4, senão pode ser que tudo aqui não execute. Porque como eu tenho quatro tarefas, né, eu não posso deixar nenhuma delas parada. Para atualizar o R3, por exemplo, ele tem que executar, né, para atualizar o let e coisas nesse sentido. Então, aqui, o que vocês estão vendo? A cada um segundo, a gente está vendo a execução aqui, ó. E a cada três execuções, mais ou menos a cada três segundos, né, a cada três execuções do R1, a gente vê que o valor de i é alterado, o let, ele é reiniciado, né, eu volto para o 3, e eu imprimo aqui. Terminou, vamos começar de novo, inscreva-se no canal. Então, perceba que eu posso, né, usar aqui vários awaits, né, eu posso ter uma tarefa, ou várias tarefas chamando o countdown, e eu posso ter várias tarefas, várias threads chamando o await. Então, o countdown let, ele tem essa flexibilidade de eu poder ter várias tarefas que estão incrementando, ou, na verdade, decrementando, o contador, e várias outras tarefas que estão esperando aquele contador chegar em zero para fazer alguma coisa, inclusive, se for o caso, reiniciar esse contador, que é o que a gente está fazendo aqui. Bom, pessoal, então, por esse vídeo foi isso. Vocês podem ver que é bem parecido com o Cyclic Barrier, mas a gente tem uma flexibilidade um pouco maior em alguns pontos, e algumas desvantagens, né, em outros pontos, como vocês puderam ver aí durante o vídeo. Lembre-se que você vai usar essa classe quando você tem essa situação de executar uma quantidade específica de vezes para você poder fazer outra coisa, sejam várias threads executando ao mesmo tempo, fazendo o decremento, ou várias outras threads ou outras tarefas, esperando para fazer alguma coisa, né, ele te dá essa flexibilidade bem interessante, diferente da barreira que a gente utilizou no vídeo passado. Se você gostou desse conteúdo, aprendeu alguma coisa nova, dá um curtir nesse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas o que você está aprendendo para eles entrarem aqui e aprenderem mais também. Minhas outras redes estão aqui na tela, se você quiser me acompanhar. Se você quiser apoiar o canal, pode ser pelo PicPay ou pelo Apoia.se, que estão aqui em cima e também na descrição. Muito obrigado, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto